Bom, obrigado. Vou mostrar uma trissegmentectomia hepática direita, então, feita totalmente por laparoscopia. Essa daqui é a colocação dos trocáteres. A gente utilizou cinco trocáteres, três de 12 milímetros e dois trocáteres de 5 milímetros, como está mostrando. A gente fez a secção do ligamento redondo e do falciforme, utilizando um bisturi harmônico bem próximo à parede abdominal. O intuito de fazer a secção do ligamento falciforme dessa forma foi para depois permitir a fixação do segmento lateral esquerdo remanescente, de modo a evitar que eles se deslocassem e causassem uma obstrução do refluxo venoso. Aqui sendo feita a secção do falciforme até a exposição da veia cava inferior suprapática. Você vê que o pneumomperitone ajuda a demonstração do tecido, o gás disseca um pouco das estruturas. Aqui mostrando, então, a ligadora e secção da cística. E aqui, nesse caso, a gente já realizou a colistectomy. Em alguns casos, como dito previamente, a gente utiliza a vesícula para tração do fígado. Aqui sendo seccionado, então, o ligamento triangular direito, o coronário anterior e posterior direito, com o intuito de exposição e mobilização de todo o fígado direito, até o aspecto mais lateral da veia hepática direito. Eu acho que, assim, uma das grandes vantagens da laparoscopia também, que permite uma visualização do fígado direito bastante interessante. Nesse caso, o paciente tinha sido submetido a uma embolização portal direita. Então, vocês já podem ver uma linha que demarca uma área esquêmica já do fígado direito e um fígado direito relativamente atrófico em relação ao resto do parêntoma. Então, essa linha de delimitação tinha sido uma embolização portal prévia. Por isso, a gente não fez um acesso precoce ao pedículo portal direito, com uma dissecção logo no começo da cirurgia. Aqui sendo dissecado, então, o aspecto lateral da veia cava. E aqui vocês vão ver, então, sendo clipado, uma veia hepática acessória, treinando o segmento 6, uma dissecção entre clipes e também feita uma ligadura. E essa daqui era uma hepática direita acessória do segmento 6. E essa visualização do aspecto lateral da veia cava e até em sentido da veia hepática direita realmente é muito boa pela laparoscopia. Aqui, então, a gente procede na dissecção da veia hepática direita. Essa dissecção é feita a partir do seu aspecto mais superior e também em relação à sua parte inferior. E após, então, a dissecção da veia hepática direita, a gente vai reparar. Então, lá sendo feita a dissecção no aspecto superior da veia, e aqui a dissecção no aspecto inferior. E vocês vão ver que a pinça vai sair em direção ao espaço de quinoa. A veia hepática direita, então, dissecada. A gente vai passar um reparo. Esse reparo, esse fio, também vai ser utilizado para tração da veia hepática direita, que vai permitir a introdução de um stapler vascular. Então, esse fio é utilizado para tracionar a veia para baixo. O que permite a introdução do grampeador vascular. A gente faz dessa forma. Nunca tivemos problema em relação ao grampeamento dessa veia, com relação ao sangramento. E acho que, só comentando em relação à utilização do grampeador vascular endoscópico, o único problema que nós tivemos até hoje foi quando algum clipe esteve no trajeto do grampeamento. Aqui fez a dissecção, então, da veia de uma cuxa, uma veia hepática direita acessória bastante grande. A gente também dissecou esse vaso e fez a ligadura, fez a secção desse vaso com o grampeador vascular. E aqui vocês podem ver todo o aspecto anterior da veia cava. E também mostrando que o pneumoperitônio contribui um pouco para esse vaso não ficar tão cheio. O que muitas vezes ajuda no sangramento. Aqui sendo reparado, então, o tronco comum das veias hepáticas média e esquerda. Esse reparo vai ser mantido durante a cirurgia inteira. E ele pode ser utilizado através da sua tração, para controlar qualquer tipo de sangramento que ocorra durante a cirurgia, causado por sangramento venoso. Aqui a gente mantém esse reparo durante o procedimento. Qualquer sangramento que ocorra no procedimento resultado de sangramento venoso, a gente pode tracionar. Aqui, então, a gente vai mostrar o acesso intrepático, então, ao pedículo direito inteiro. Aqui sendo feita uma secção no aspecto mais lateral direito do segmento 1, do caudado. E aqui, então, a outra incisão feita junto à placa e lar. A introdução do grampeador vascular, sempre tomando cuidado para não ter nenhum clipe no trajeto do grampeador. E, nesse caso, durante a secção do paríquio, a gente utiliza também a mistura harmônica. Vocês vão poder ver a secção, então, do pedículo direito inteiro, deixando três linhas de gramos após a secção. Nós temos, então, a demarcação da área de secção. A gente fez essa secção a cerca de um centímetro para a lateral do ligamento fosforme, deixando ainda um centímetro de parênquima. Um dos intuitos disso foi evitar qualquer tipo de lesão, o pedículo do segmento lateral esquerdo. A secção do parênquima a gente realizou com bisturi harmônico. E acho que talvez seja um equipamento que a gente está um pouco habituado e acho que tem um resultado bastante bom para a secção do parênquima hepático. E a gente utiliza uma associação dessa técnica com grampeadores vasculares. Então, vocês podem observar também uma técnica de open book. A gente vai abrindo o parênquima, fazendo a secção com o bisturi harmônico. E quando a gente se depara com vasos um pouco maiores, nesse caso aqui um ramo venoso do segmento 8, a gente também se utiliza de cargas vasculares, com um resultado bastante adequado. Aqui é o término da secção da cápsula. E aqui, como vocês podem observar, a gente fez então a fixação do segmento lateral esquerdo para evitar rotação e um outflow block para esses pacientes. Isso a gente considera bastante importante para ter um refluxo venoso adequado. Colocamos um dreno de Blake de 19 French. e utilizamos o tecido hemostático na área cruenta do fígado. Foi uma cirurgia realmente bastante tranquila. Não houve um sangramento intenso no intraoperatório. E a evolução pós-operatória também foi bastante adequada. Vocês podem ver então o segmento lateral esquerdo apenas já fixado. Esse paciente evoluiu sem intercorrências.